Música Olá, boa noite. Veja agora o que é destaque na edição desta quinta-feira do Jornal da Guará. Levantamento da Federação do Comércio aponta prejuízo de mais de um bilhão de reais ao comércio maranhense. Com os feriados de 2016, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário vem ao Maranhão e anuncia investimentos para o Estado. Juízes eleitorais alertam sobre os riscos das campanhas irregulares nas redes sociais. E ainda, a morte de um dos expoentes da cultura maranhense, o ator e teatrólogo Guilherme Pérez. Um levantamento da Federação do Comércio do Maranhão aponta que as perdas com os feriados no Estado devem chegar a mais de um bilhão de reais este ano. É muito dinheiro e em tempos de crise, isso representa uma hecatombe na economia. Hoje foi dia de pouco movimento no comércio e os comerciantes andam fazendo muitas contas. Folga para muita gente e para outras nem tanto. O feriado deste dia 28 tem seus dois lados. Muitos funcionários públicos, como os do Governo do Estado e Tribunal de Justiça, vão ter a folga na sexta-feira, dia 29. Esses órgãos transferiram a data do feriado. Mas para o comércio não. A maioria das lojas abriu as portas. É que diante da realidade econômica do país, é cada vez mais difícil ficar sem expediente. Significa prejuízo. A Fé Comércio calcula que o impacto de feriados na economia brasileira deverá ser de R$ 78,1 bilhões em 2016. Levando em consideração a arrecadação de tributos sobre o comércio, como o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e o imposto sobre serviços de qualquer natureza. O peso do setor de comércio do Maranhão representa 1,49% do comércio do Brasil. Levando esses dados em consideração, o impacto dos feriados no Estado deverá ser de aproximadamente R$ 1,16 bilhão em 2016. Na capital, o comércio deverá ficar de portas totalmente fechadas em nove datas ao longo deste ano. Além disso, ainda há datas em que o comércio funciona em horário parcial. Entre elas, ainda restam 12 de outubro, que é o feriado de Nossa Senhora Aparecida, e 15 de novembro, a Proclamação da República. Isso é um uso muito grande para o pequeno, o micro e pequeno empresário, já que a carga tributária é muito elevada e para que ele possa abrir nesse dia aí, ele teria que pagar mais um extraordinário, 100%, de horas extras, além do que R$ 40,00 por cada colaborador que vier trabalhar nesse dia. O comércio de rua na capital maranhense foi autorizado a abrir as portas das 8 da manhã às 2 da tarde. Já as lojas, localizadas em shopping centers, puderam funcionar das 2 da tarde às 8 da noite. Este gerente de loja explica que é preciso avaliar se realmente vale a pena abrir as portas. Não só atrapalha bastante, né, para o funcionalismo público é uma boa, porque é um dia mais paralisado e tal, ficar em casa curtindo a família, mas para nós do comércio fica um pouco difícil porque nós deixamos de vender, deixamos de faturar, e com certeza vai impactar no resultado final da meta mensal e anual até. O calendário de feriados de 2016 foi estabelecido por meio de decreto do dia 18 de janeiro. Cabe ao executivo estadual observar e administrar essas datas de acordo com as localidades de funcionamento. Para evitar prejuízos, os comerciantes estão colocando tudo na ponta do lápis. Ah, você tem que fazer as contas direitinho, nós temos que fazer para ver se realmente compensa abrir, né. Só para lembrar, amanhã o comércio nos shoppings e também nas ruas grandes e nas lojas de bairros funcionam normalmente. Os estabelecimentos bancários também reabrem as portas, assim como as casas lotéricas. Já as repartições públicas do Estado e do município não vão funcionar, porque o feriado foi transferido de hoje para amanhã. Números da economia agora. A Bolsa de Valores teve queda de 0,35% e a negociação fechou em 56.656 pontos. O dólar fechou em alta de 0,78% a R$ 3,29 e o euro teve uma forte alta. Acima de 1% fechou o negociado a R$ 3,65. Ainda falando de economia, a Vale divulgou hoje números sobre o crescimento da movimentação de cargas na estrada de ferro Carajás. Quem tem as informações para a gente sobre isso é a repórter Aniele Pimentel. Boa noite, Aniele. Boa noite, Pascoal e a todos. De acordo com a Vale, a estrada de ferro Carajás movimentou 73,3 milhões de toneladas de minério de ferro e carga geral no primeiro semestre deste ano. Isso representa 16% a mais de movimentação em relação ao primeiro semestre do ano passado. O minério de ferro foi o principal produto transportado na rodovia, representando mais de 95% no que foi transportado. Já no terminal marítimo da Ponta da Madeira foram embarcadas 69 milhões de toneladas de produtos de janeiro a júnior. Eu volto com você, Pascoal, e até amanhã. Obrigado, Aniele. Boa noite e até amanhã. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Asmar Terra, esteve hoje no Palácio dos Leões, reunido com o governador Flávio Dino, em pauta Melhorias no Desenvolvimento Social do Estado. O ministro veio para conhecer os programas e projetos desenvolvidos pelo governo do Estado do Maranhão. Viu como funcionam os restaurantes populares e teve acesso a informações sobre as cozinhas comunitárias, mais IDH e mais escola. Para o ministro, é preciso estabelecer esta relação de harmonia e parceria para se chegar a melhores resultados em todo o país. Osmar Terra falou também sobre reajuste no valor do Bolsa Família e sobre como o ministério tem trabalhado para acabar com os benefícios indevidos. Só para vocês terem uma ideia, o Maranhão recebe em torno de 2 bilhões de reais por ano só do Bolsa Família, que é um repasse direto para a economia do Estado. Mas só esse reajuste que foi dado agora vai para mais 250 milhões por ano. A visita do ministro Osmar Terra também serviu de pano de fundo para dois anúncios importantes feitos pelo governador Flávio Dino. O primeiro está diretamente ligado ao programa Bolsa Família. O governo do Estado também está reajustando, no mesmo percentual, o programa Mais Bolsa Escola. O segundo anúncio diz respeito à mortalidade infantil. Pelo segundo ano consecutivo, ela está em queda no Maranhão. E nós decidimos, em razão da decisão do governo federal, de reajustar o Bolsa Família em 12,5%. Em relação ao Bolsa Escola, que vai ser pago em janeiro de 2017 pelo governo do Estado, nós vamos aplicar o mesmo reajuste. O juiz eleitoral da 91ª Zona Eleitoral de São Luís condenou o deputado estadual Wellington do Curso, pré-candidato a prefeito, por promoção pessoal em período vedado pela legislação, por fazer propaganda em seu veículo de gabinete móvel. O juiz, Manuel Matos, que julgou a questão, informou que ao assumir a condição de pré-candidato, o Wellington do Curso está submetido às mesmas regras das propagandas eleitorais. Aliás, também nas redes sociais, todo cuidado é pouco na hora de autopromover-se durante esse período de pré-campanha. Quem hoje em dia não tem uma conta no Facebook, Twitter, um grupo no WhatsApp? Milhares de pessoas compartilham todos os dias diversas mensagens, opiniões e sugestões. Mais do que uma ferramenta de comunicação, os aplicativos também são usados pela publicidade. E agora, mais do que nunca, é preciso observar com cuidado o que se publica nessas redes sociais, porque a justiça eleitoral está de olho. Com a proximidade das eleições, nem tudo é permitido. A resolução do TSE afirma que a livre manifestação do pensamento do eleitor, identificado na internet, somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Segundo explica o coordenador de fiscalização do cadastro eleitoral do TRE, é proibida a propaganda eleitoral paga na internet. O período de propaganda foi muito reduzido. Agora são só 45 dias, então os pré-candidatos poderão usar as redes sociais para divulgar mensagens. Assim como os candidatos, os eleitores também devem ter muito cuidado com o que é repassado nas redes sociais. Quem compartilhar informação falsa, seja por celular ou computador, pode ser penalizado. As penalidades são altas para quem cria e compartilha informações falsas. Conteúdos que foram postados de forma anônima também poderão ser penalizados. E a multa é de 5 a 30 mil reais. Então muito cuidado com o que é vinculado nas redes sociais. Agora uma correção. Na edição de ontem do Jornal da Guará, nós erramos ao dizer que a candidata à vice da chapa encabeçada por Valdinei Barros seria do PCB. Na verdade, a Línea dos Santos também é filiada ao PSOL. Ontem foi realizada a convenção exclusivamente do PSOL. O PCB, que é o outro partido que vai compor chapa com eles, realizará a convenção própria no dia 1º de agosto, ocasião em que vai formalizar a aliança com o PSOL. Correção feita. A seguir, a morte de um dos nomes de maior representatividade da cultura maranhense, o ator e teatrólogo Guilherme Telles. Um instante só. Música 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 Música